Olha, infelizmente, né, fui adiado a partida, onde foi meu último jogo de suspensão, ia poder voltar a jogar depois de muito tempo, acho que bastante ansioso, motivado, acho que é esperar agora, né, continuar treinando, como eu venho fazendo durante esse tempo aí, para que no jogo de dia 29 eu possa estar bem, a gente conseguir reverter o placar que a gente sofreu lá em Chapecó. Fisicamente estou 100%, acho que esse tempo todo aí, acho que eu pude aprimorar a forma física, estou 100%, é ansioso, como eu falei, para poder jogar, dar meu máximo dentro de campo, então acho que parte física não vai ser desculpa não, que eu estou bem. Olha, não estou falando que está tudo errado não, mas temos que fazer totalmente diferente, acho que nosso time é um time que tem força, tem pegada e nesse jogo a gente não conseguiu mostrar isso, lógico, mérito da Chapecoense também, que é um grande adversário, mas jogando dentro de casa a gente não pode se omitir, a gente tem que correr, tem que buscar um resultado que é difícil, então acho que é isso, é raça, correr, não dá boca para fora, nem para ninguém, para nós mesmos, para mostrar que a gente tem condição, que o nosso time é bom, então acho que vamos respeitar a Chapecoense, mas vamos em busca da classificação. Ah, é muito qualificado, o nosso elenco, você pega isso, é um elenco de grandes jogadores, acho que, lógico, ainda não conseguiu encaixar aquela sequência de resultados, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos nos encaixar, porque o Rodrigo nunca teve todo mundo à disposição, eu praticamente fiquei fora, então, lesão, então agora ele vai ter 100% do grupo e ele sabe tirar o nosso melhor, nós vamos dar o nosso melhor para poder estar sempre brigando por coisas grandes. Muita saudade, estou muito ansioso, parece que vai ser meu primeiro jogo, então estou contando nos dedos aí para poder voltar essa reestreia e, lógico, umas quartas de final de campeonato, então a gente vai ter que correr muito para reverter o resultado e nós vamos reverter o resultado.